Eu sei que sou pequeno demais pra amar Mas uma garota do colégio fica na minha cola Mesmo eu dois, vamos pra cá estudar Ela passa um açude e eu nem aí pra ela Ela tem ozinhos e eu tenho oito Ligada na matéria e eu comendo biscoito Na frente da TV, assistindo o Digimon Ela pinta o lado e eu não faço biscoito Eu senti o capelo e eu ligado no desenho Ela me abraça e me beija E eu já sei o que vou dizer Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer Que eu namoro com você Me deixa crescer 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 Que eu namoro com você Eu sei que sou pequeno demais pra amar Mas uma garota do colégio fica na minha cola Oh, 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 oh Às vezes nós dois, vamos pra cá estudar Ela passa um açude e eu nem aí pra ela Ela tem ozinhos e eu tenho oito Ligada na matéria e eu comendo biscoito Na frente da TV, assistindo o Digimon Ela pinta o cabelo e eu não faço biscoito Ela pinta o cabelo e eu ligado no desenho Ela me abraça e me beija E eu já sei o que vou dizer Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer Que eu namoro com você Me deixa crescer 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 Que eu namoro com você Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer Me deixa crescer, que eu namoro com você Me deixa crescer, me deixa crescer, me deixa crescer Me deixa crescer, que eu namoro com você